Agora a análise, o olho clínico fiel Fala amigos da Rádio Coringão, eu sou David Xavier, comentarista da Rádio Coringão Estive nessa partida comentando pela nossa rádio o jogo entre Corinthians e São Paulo Aqui mesmo no Morumbi, vitória do São Paulo por 1 a 0 no primeiro jogo desta semifinal do Campeonato Paulista E olha um Corinthians em que nós não conhecemos, realmente um Corinthians irreconhecível Um Corinthians que não jogou bem o jogo inteiro, primeiro tempo que foi totalmente do São Paulo São Paulo que entendeu a proposta de jogo, entendeu o que é um clássico Entendeu o que é jogar uma semifinal de Campeonato Paulista Um Corinthians que teve problemas esta campo, um Corinthians que já veio baleado do vestiário Rodriguinho foi baixa de última hora, Cleisson foi baixa de última hora Além dos jogadores que nós sabemos que estão na seleção O Fagner servindo a seleção brasileira, o Balbuena e o Romero que são peças importantes São peças-chave da equipe do Corinthians, cada um em sua posição Também servindo a seleção paraguaia O Corinthians não só sentiu esses desfaltos, mas também os desfaltos que teve de última hora aqui para o jogo O Carilho se viu numa situação muito complicada Nós até pegamos uma palavra do Matheus Hurtal no fim da partida Dizendo que baixou realmente a concentração pela falta desses jogadores E o Corinthians não conseguiu produzir dentro de campo São Paulo foi muito melhor no primeiro tempo Foi merecedor do gol que fez ainda na primeira etapa Apesar do gol ter saído de um erro do time do Corinthians O Corinthians deu gol para o time de São Paulo Assim como o São Paulo conseguiu a classificação para esta semifinal Com o erro do jogador de São Caetano Conseguiu a vitória diante do Corinthians com o erro do jogador do Corinthians Nada que acabe com a caminha do jogador, claro Mas um erro aconteceu aqui e deu a vitória para o São Paulo Culminou nessa vitória do time do São Paulo No segundo tempo, o Corinthians veio com algumas alterações táticas Sentiu a falta de um centroavante O Junior Dutra tentou ser esse centroavante O Caribe colocou o Junior Dutra mais enfiado na área Porém, o Corinthians tinha muito mal a sua saída do campo de defesa O Corinthians não conseguia a transição do meio para o ataque E sentiu muito essa falta de boa chegada no campo de ataque Ele tentou com algumas alterações Colocou o Pelinho que entrou bem no jogo Mas não conseguiu ser diferencial para a equipe do Corinthians Agora fica a seguinte questão Se o Corinthians gosta de jogo grande Se o Corinthians gosta de ser desafiado Se o Corinthians gosta de jogar com um choque É assim que vai jogar na quarta-feira mais uma vez Diante do São Paulo no segundo jogo da semifinal O Corinthians pode classificar Ainda acho o Corinthians favorito para o segundo jogo Mas tem que apresentar um jogo muito melhor Do que apresentou hoje aqui no Mourinho Tá certo? Pedindo a vocês que nos sigam aqui no canal do YouTube Que dê o curtir nesse vídeo Dê o like nesse vídeo E nos sigam também nas redes sociais Lá da Rádio Coringão No Twitter e no Facebook É só procurar lá Rádio Coringão Que você vai nos achar, tá certo? Forte abraço e até a próxima Rádio Coringão De torcedor Para torcedor Rádio Coringão